Galera, ó, rapidinho, um vídeo curtinho, rapidinho, simples e de muito, muita serventia em qualquer linha de motor estacionário aí, tanto o Agrale, quanto o Tobata, quanto o Yamaha, quanto qualquer tipo de motor estacionário aí, beleza? Então deixa eu passar para vocês aqui rapidinho, o que que acontece? Tá vendo que eu tô aqui com a coisinha aqui e tô segurando o óleo, beleza? Pra não fazer melequeira. Então, posso fazer uma troca de óleo, arrancar o véio e colocar o novo? Então, aí é que tá o problema e geralmente eu não faço isso, não aconselho vocês fazerem isso também. Que que é o conceito que eu vou passar para vocês aqui, ó, uma dica no caso, cada um tem teu motor. Aqui, ó, é o parafuso que afrocha o óleo do Agrale, certo? Tá vendo aqui, ó? Pode ver que esse daqui, ó, tá mais baixo do que o outro aqui. Então a tendência dele é esgotar por aqui, certo? E mas por que você tirou aqui? Por causa disso aqui, galera, ó. É isso aqui que eu sempre falo para vocês, ó. Ó, sempre digo para vocês, ó. Com toda a certeza do mundo, isso aqui é o filtro, isso aqui é o pescador de óleo. O motor Tobata tem desse jeito, só que é desse lado aqui, ó. Só que por de dentro. Que que vocês vão fazer? Aí no Agrale, é um parafuso que nem tá aqui, ó. No Agrale, no Tobata. Aí ele parafusa por aqui, vem o filtro, tem a porca aqui. Vocês sortam a porca aqui, arrancam o filtro fora, fazem essa limpeza. Vocês reparam que esse filtro, ó, é como é que esse filtro tá encardido, ó. Ó, ele tá tipo uma pasta por de dentro, ó. Ó, repara ali onde que eu passei com o dedo, ó. Ó. O que que vai acontecer? Nunca que a bomba de óleo vai conseguir puxar o óleo para poder fazer a lubrificação exata do motor. Então o que que eu faço para vocês aí, ó. Na hora que vocês for fazer uma troca de óleo no motor do 6, confere. Confere como é que tá o kart. O kart, arranca a peneirinha, no caso dos motoriamar, arranca a peneirinha, faz uma limpeza. Com o tempo aí, arranca aqui de novo, faz outra limpeza. Se vocês não estiverem em condição de colocar um óleo novo, arranca o óleo com cuidado ali, ó. Com jeitinho, pega um paninho, cua de volta, coloca de novo. Já aconteceu muito isso comigo. Às vezes pode estar acontecendo com vocês também, fraco de situação. Então o que que acontece? Com o ano o óleo e colocando ali de volta, se o óleo tiver legal, um óleo preto ele vai ficar mesmo. Motor a diesel, se você coloca o óleo novo, é pouquinho as horas que ele trabalhar o óleo vai ficar preto de novo. É do motor a diesel. O único motor que ele não empreteja o óleo, que é a convulsão que não empreteja o óleo, é o motor a álcool, motor de carro a álcool. Você troca o óleo dele, na hora que você for trocar de novo, o óleo dele tá bem amarelinho, parece que fosse novo. Então, ó, essa dica é top pra vocês aí, ó. Pra quem tá começando, tá chegando no canal agora, às vezes não viu, não é fazendo essa limpeza aqui, ó. E tem outra, às vezes o motor esquenta, o motor esquenta aí e perde a força, às vezes não é bico, não é bomba, não é nada. É isso aqui, ó. Ó, o motor começa a perder a força, ó. Às vezes essa danadinha aqui entupida, por que que perde a força? Porque falta a lubrificação no motor, o motor começa a prender a bronzinha aqui, ó, no virabrequinho, ó. E tipo, começa a puxar o freio de mão devagarzinho. Se é que vocês aí me entendem. Então, vocês que tá chegando agora no canal aí, ó, e for novo, e não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha. Aí eu vou, eu vou pegá-la aqui, ó, vou põe-la aqui pra me pôr na vasinha, pra me lavar. E vou, vou puxá-la aqui pra dentro, ó, e vou colocar no tripézinho ali pra me lavar lá pra vocês verem. Como é que a bichinha tá nojenta? Agora que tá, como é que eu vou parar esse telefone aqui, dar uma pausa, uma seguradinha no vídeo aqui, ó. Ó, consegui limpar o dedo aqui. Vamos parar aqui, já nós vamos. Olha lá, galera, do mesmo jeito que eu deixei ela lá, ó, eu vou limpar. Só que é o seguinte, mais uma dica que eu vou passar pra vocês. Se eu só limpar ela lá e não limpar o cart, vai ficar pouquinho dia, vai sujar de novo. Porque o cart tá tudo sujo, o pescador vai tá puxando o óleo, vai acontecer de sujar de novo. Então, olha aqui como é que é simples. Simplesinho do seis azeite. Vocês podem fazer no sítio, na casa do seis, não tem problema nenhum. Só cuidado com o óleo aí, viu, galera? Pra não ficar caindo aí no solo aí e reventando tudo. Então, ó. Deixa eu limpar esse trem. Fica o trem, tá meio cardido. Já, já vocês vão ver como é que a bichinha fica legal. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tem uma bolinha que o pescador aqui de lado, ó. O certo era ter uma araminha aqui, ó. Uma araminha travando ela pra ela ficar justinha. Pra não ficar bombinha de óleo. Puxar o óleo. Conseguir fazer a filtragem do óleo por aqui, ó. Ó. Vamos ver. Se limpou aqui mais ou menos. O certo mesmo aqui, lavar aqui agora. Que eu já tirei o mais bruxo aqui. É ter uma gasolina pra passar aqui nele aqui, ó. Pra ficar só peneirinha. Mas olha aí agora pra vocês aí, ó. Você já consegue ver lá do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Daí não vai conseguir ver porque fica ruim. Galera, a dica de hoje é essa daí, ó. Se você gostou e não for inscrito, inscreve aí no canal. Deixa aquele joinha pra nós. Ajuda nós aí bastante também. Que quando pega isso daqui, a gente vai tá sempre explicando pra vocês, ó. Isso aqui é... É a vida do motor tá aqui, ó. Nesse filtro aqui, ó. Se eu continuar tocando ele desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai tocar, vai tocar, vai tocar. Vai chegar uma hora que ele vai fundir por conta própria do motor normal. Mas vai chegar uma hora... Que se eu deixar isso aqui, ó. Por um exemplo. Se eu cuidar de limpar isso aqui e trocar o óleo certinho. O motor aguenta aí 15, 20 anos. E se eu trocar isso aqui e trocar só o óleo e não limpar isso aqui, ó. Se é pro motor aguentar aí 10, 15 anos ou 20 anos. O motor não vai aguentar nem um ano. Beleza? Então, é isso aí, ó. Tô indo nessa agora. Valeu!